Música Todo mundo com a mão pra cima Yeah, yeah Vai Tia, 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 tia Então vai lá, vamos que vamos É isso aí Quero ver Pra cima, pra cima Todo mundo com a mão pra cima Mais um dia qualquer, como na zona sul Chamando atenção, pilotando meu day rule Fato natural, todo dia acontece Não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece Vou que vou, na manha do gato que sou Olhando no Rolex, sei pra onde vou A noite é muito boa, pra quem sabe aproveitar Na múdia e consulado, nos lendemão no show bar DJs, conheço todos os melhores de verdade Quer conhecer minha banca, os donos da cidade? Do tipo VIP, não precisa de nome na lista Relax no reservado, observando a pista Champanho, uísque, caipirinha também Nessa balada não tem copo vazio pra ninguém Dizer que a festa tá boa ainda é foco Com a mulherada rebolando e o cachorro é muito louco É isso aí Eu mais gosto quando o mundo arrima É isso aí Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Vai Por quê? Eu mais gosto quando o mundo arrima É isso aí Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Balance os quadrinhos, mesmo quem não souber dançar O hip hop tá na veia, nem precisa engessar Fumaça no ar, passa pra cá o goró Quem pode curtir de tudo, vai se achar bem melhor Sem medo, sem dó Música é melhor que pó As mina tão louquinhas, molhada de suor E eu não tô só E uma já piscou pra mim No tempo do perrinho não era tão fácil assim DJ pega meu disco, já conhece a faixa Pista cheia, meu som bombando na caixa Pisou no pé de alguém, pede de super disfarça Se pisaram no seu pé, não esquenta Logo passa a sensualidade, está do ar Beijos e abraços fazem parte dessa atmosfera Só vejo, mulher bonita e gostosa Pra lá e pra cá É só se controlar Tentar que caminhinha já era Por quê? Eu mais gosto quando o mundo arrima É ver Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Vai Por quê? Eu mais gosto quando o mundo arrima É ver Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Um lugar tá cheio Todo mundo afampa Quem dança, dança Quem não dança, segura a criança A lei aqui é se divertir A provém de tristeza Não tem fim, felicidade sim E gente que só arruma a briga Eu sou fora Se veio aqui pra arrumar a encrenca É melhor ir embora Só vai ficar quem tiver afim de balançar A noite inteira até o sol raiar Chega mais Vem na paz Preto, branco, amarelo Isso tanto faz Vem curtir Se divertir Não custa nada É proibido proibir Por isso que eu mais gosto quando o mundo arrima É ver Todo mundo com a mão pra cima Porque eu sei que esse peso contamina Os mano aperta e as mina empina Isso aí, rapaziada Eu mais gosto quando o mundo arrima É ver Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina Vai Por quê? Eu mais gosto quando o mundo arrima É ver Todo mundo com a mão pra cima Por quê? Esse peso sei que contamina Os mano aperta e as mina empina E os manos vão pra cima E a mina vão pra cima E a mina vão pra cima Pra cima E a mina vão pra cima E a mina vão pra cima E a mina vão pra cima